Boa noite. Agentes federais do Brasil e do Peru destruíram nos últimos quatro dias sete laboratórios com capacidade para produzir até três toneladas de droga na fronteira entre os dois países. Segundo a Polícia Federal, cerca de 10 mil hectares já são utilizados para a plantação de coca, que gera um terço da cocaína do mundo. A ação, acompanhada com exclusividade pelo repórter Iano Sérgio e o repórter cinematográfico Alberto Júnior, também foi destaque hoje na estreia do mais novo noticiário nas manhãs da Band, o Café com Jornal. De cima, as feridas abertas na selva. Na fronteira do Brasil com o Peru, o desmatamento tem por trás o crime organizado. Aqui é produzido quase um terço de toda a cocaína do mundo. Acompanhamos com exclusividade a ação coordenada da Polícia Federal Brasileira com a força tática peruana de combate ao tráfico no meio da floresta. A gente está indo para um dos pontos de plantio de coca, identificados pela polícia. Fica a cerca de dois quilômetros da margem do rio Javari. Parece perto, mas o terreno é bastante sinuoso e encharcado por conta do inverno amazônico. Chegamos ao primeiro alvo. Na pequena propriedade, muita coca plantada. O agricultor peruano e a família vivem nesta cabana. Ele conta que planta e colhe a folha para algumas pessoas para sobreviver. Sabe que é ilegal, mas precisa do dinheiro. Uma coisa é certa, perto de toda a plantação, há sempre um laboratório de refino e, consequentemente, traficantes armados. Acompanhamos a tropa de elite peruana na caçada a esses bandidos. A incursão na selva é cercada de cuidados. Esse aqui é um dos laboratórios para refino de pasta base de cocaína encontrado pelos policiais no meio da selva peruana. É daqui que sai a maior parte da droga que entra no Brasil e alimenta o tráfico nas grandes cidades brasileiras. Os traficantes fugiram minutos antes da nossa chegada. Deixaram roupas e insumos para o preparo da pasta base para trás. Tudo é destruído pela polícia. O helicóptero da polícia peruana pousou. Agora vai levar a tropa para outro ponto em busca de outro laboratório de refino de coca. Sete laboratórios foram desativados durante a ação. A capacidade de produção deles era de três toneladas de cocaína, droga que alimenta o narcotráfico brasileiro. De acordo com a ONU, a área de cultivo da planta, entre as províncias de Mariscal, Ramon Castilha e Cabalucotia, onde nós estamos, aumentou de 375 hectares em 2006 para 3 mil hectares em 2012. Mas esse número é bem maior, segundo a polícia. Pelo menos 10 mil hectares já são usados para plantar coca na fronteira do Peru com o nosso país. O dado oficial de 2012 é que no mundo foram produzidas 1.100 toneladas de cocaína. Se eu tenho aqui, só nessa região, junto à fronteira do brasileiro, um potencial de 320 toneladas, é um dado super alarmante. E amanhã você acompanha aqui no Bande Cidade a próxima reportagem que mostra como a droga mudou a forma de viver de muita gente nessa região. A cocaína criou uma legião de detentos e espalhou violência e pobreza na fronteira. Hoje, 5 de maio, é o Dia Mundial da Higienização das Mãos. Um hábito simples que pode ajudar na prevenção de doenças, como a gripe provocada pelo vírus influenza H1N1. Neste fim de semana, o Amazonas registrou a primeira morte pela doença. A vítima foi uma jovem de 19 anos. Bastam apenas alguns segundos para garantir uma grande contribuição na prevenção de doenças. Um hábito de tanta importância que ganhou um dia especial no calendário mundial, dia 5 de maio. E a higiene das mãos está entre as medidas indicadas pelos médicos para se prevenir contra o vírus influenza H1N1. É não só H1N1, né? Eu acho que nossas mãos, né? Pelo... toda a utilidade que elas têm, né? De acordo com a FVS, só este ano, 5 pessoas já foram diagnosticadas com a doença. Uma delas não resistiu e morreu na última sexta-feira. A vítima foi uma jovem de 19 anos, Amanda Carneiro. Ela chegou a ficar 7 dias internada nesta clínica particular e foi tratada com medicamento específico para a doença. Mas a síndrome respiratória aguda se agravou e Amanda não resistiu à embolia pulmonar. Nós sabemos que essa medicação, a eficácia dela, ela realmente está diretamente relacionada com a precocidade do início do tratamento. Ela é muito mais eficaz nas 24, 48 horas após o início do quadro. E também essa medicação está instituída naqueles pacientes de síndrome respiratória aguda grave. O método mais eficaz para a prevenção do vírus H1N1 é a vacina. A campanha nacional de vacinação contra a influenza vai até o dia 9 de maio. Em Manaus, as doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, mulheres grávidas, idosos e pacientes de doenças crônicas. Essa vacina realmente está disponível. Nós precisamos fazer uma cobertura eficiente para que cada vez menos esse vírus tenha a possibilidade de circular. No mais, a indicação é sempre procurar ajuda médica diante dos primeiros sintomas da doença, como forte gripe, febre alta, dores de cabeça e nas articulações. Dezenas de ciclistas da capital realizaram neste fim de semana um protesto diferente. Eles cobraram a falta de manutenção da iluminação da ponte sobre o Rio Negro, um problema que estaria aumentando a insegurança de quem pratica o esporte no local. Velas foram acesas em protesto à falta de iluminação em trechos da ponte Rio Negro. Neste fim de semana, cerca de 500 ciclistas que utilizam a ponte durante os passeios participaram do ato para chamar a atenção ao problema que tem gerado insegurança no local. Com risco de assalto, de sofrer um acidente, porque tem trecho que está totalmente escuro. De acordo com o presidente do Detran, recentemente a iluminação viária da ponte apresentou problemas por conta de atos de vandalismo, principalmente nos disjuntores. Mas o órgão, que tem a responsabilidade para a manutenção da iluminação no local, já tomou providências. Nós já estamos colocando grades de proteção nesses locais onde foram feitos esses vandalismos para evitar que novos atos sejam feitos. Recuperamos toda a energia da ponte. A ponte hoje está toda iluminada. E também a Polícia Militar já disponibilizou dois batedores com motocicletas 24 horas para monitorar toda a ponte, para evitar que novos atos de vandalismo sejam cometidos. Atualmente, a falta de iluminação ocorre neste trecho da estrada que pertence ao município de Iranduba, até a rotatória do distrito de Cacau-Pireira. A vice-prefeita de Iranduba alega que o município não tem recursos financeiros para arcar com a manutenção da iluminação na rodovia e que a prefeitura já havia passado a questão ao governo do Estado. Em 2013, quando nós estivemos com o nosso ex-governador, a conta desta rodovia estava dando 67 mil reais, a última parcela, e o Iranduba não tinha condições de pagar como não tem com o recurso que se recada hoje do FPM voltado a uma população de 40 mil habitantes, que foi o censo do IBGE de 2010. Por meio de nota, a Secretaria da Região Metropolitana informou que a manutenção e a iluminação na M070, Estrada Manuel Urbano, até a rotatória do distrito de Cacau-Pireira é sim de responsabilidade do município de Iranduba. A Secretaria informa ainda que é responsável somente pela iluminação colorida da ponte. E o Detran divulgou hoje o balanço da Operação Lei Seca realizada durante o feriado prolongado na capital. Em quatro dias de fiscalizações foram apreendidos 114 veículos e 27 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Quatro motoristas foram detidos e vão responder por crime de trânsito de acordo com a nova lei seca. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos pretende intensificar a partir do mês que vem a fiscalização para evitar que os mototaxistas que não estão regulamentados continuem oferecendo o serviço aqui na capital. Esta manhã, centenas de mototaxistas foram à sede da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos na zona centro-sul de Manaus em busca de informações sobre o processo de regulamentação da categoria. De acordo com a SMTU, a previsão é que os trabalhadores já comecem a circular de forma padronizada a partir de junho. A gente acredita que na primeira quinzena de junho, porque agora eles terão que apresentar a documentação na SMTU, isso está no site, eles podem pegar, não precisa vir aqui e padronizar a moto. Cada profissional deve investir para se adequar. Essa semana nós estamos organizando, fechando a questão dos que tem moto que vai pintar, dos que vão comprar moto nova, dos que vão estar comprando colete, capacete, a gente já está com tudo, já é bem adiantado. A regulamentação do serviço de mototaxista em Manaus foi aprovada em agosto do ano passado. Com a medida, o poder público passa a permitir, fiscalizar e controlar o serviço. Jonas, que há oito anos trabalha como mototaxista, ficou entre os 1.676 selecionados no processo de licitação para o serviço sob o regime de permissão. Eu me sinto realizado, seguro, né? Graças a Deus eu estou feliz por isso. E, como eu falei, já é mais de 10 anos lutando pela nossa legalização. Terminou agora há pouco a primeira reunião do ano do Conselho Administrativo da SUFRAMA. Foram aprovados 673 milhões de reais em novos projetos para ampliação do polo industrial de Manaus. A expectativa é aprovar 41 projetos que juntos somam mais de 673 milhões e meio de reais. E prevêem a criação de cerca de 470 novos empregos no polo industrial de Manaus nos próximos três anos. A reunião deveria ter acontecido no início do ano. Mas, segundo o superintendente da SUFRAMA, o atraso não trouxe problemas. Na verdade, nós temos um calendário e ele tem que ser ajustado de acordo com as necessidades. Isso tem a ver com diversos aspectos. Não foi possível realizar o dia 28 de fevereiro. Nós temos o compromisso legal de realizar seis reuniões. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Não creio que isso tenha dado qualquer prejuízo à atração de investimentos. Essa é a primeira de seis reuniões que devem acontecer até o fim do ano. De acordo com o governador do Amazonas, a expectativa agora é com a votação em segundo turno da prorrogação da Zona Franca de Manaus para atrair ainda mais empresas para o Estado. Segundo José Melo, a votação deve entrar em pauta antes do previsto, entre os dias 13 e 15 deste mês. E é um modelo distribuidor de renda, portanto, um modelo que é muito importante para o Brasil. E na votação de primeiro turno, isso ficou entendido e foi quase a unanimidade. Esse é o conceito que nós vamos defender agora, juntamente com toda a bancada, fazendo uma construção igual a que fizemos no primeiro turno. E eu acho que aprovaremos isso aí sem grande dificuldade. Opinião compartilhada pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que presidiu esta primeira reunião do CAIS. Hoje é uma posição do país a importância estratégica da renovação para os 50 anos da Zona Franca. E estamos muito otimistas que esse processo de aprovação no Senado Federal e, posteriormente, a aprovação final pela presidenta vai acontecer em breve. Depois de um domingo chuvoso, a semana começou bem quente aqui na capital, mas já voltou a chover agora à tarde. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Em Tabatingo, o sol aparece entre nuvens, com previsão de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Mesma variação prevista para Ipichuna, onde o tempo fica instável, com chance de chuva no decorrer do período. Na capital, o tempo fica encoberto anublado, com possibilidade de pancadas de chuva. E as temperaturas variam entre 25 e 32 graus. A partir de hoje, já estão em vigor em todo o país as novas regras da chamada portabilidade de crédito. Sobre este assunto, nós vamos conversar ao vivo com a repórter Tamires Clare. Muito boa noite, Tamires. Boa noite, Rosemara. Olha, essa era uma prática que, na verdade, de certa forma já acontecia antes, só que sem o consentimento do Banco Central. Agora não, agora já é um direito de quem deve procurar outro banco para negociar suas dívidas. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o economista Ailson Rezende. Quem é que pode ser beneficiado com essa prática agora? Todas as pessoas que possuem operação de crédito, ou seja, empréstimo e financiamento e também arrendamento mercantil, que é o leasing. E de que forma isso funciona, para as pessoas entenderem exatamente o que é essa prática? A pessoa que tem esse contrato ou de leasing, ou empréstimo, ou até financiamento, ele deve verificar a taxa de juros que está sendo praticada no contrato dele. Se essa taxa de juros for elevada, ele pode chegar no seu agente financiador e solicitar um espelho para portabilidade. Com isso, ele pode ir a outra instituição bancária e negociar uma taxa de juros menor. Mas tem que entender que só o que pode ser modificado ou alterado é a taxa de juros. O prazo será o remanescente ao financiamento ou ao empréstimo, bem como o saldo devedor. Isso ele não vai poder mexer, só vai poder mexer na taxa de juros. E a pessoa precisa pagar algum tipo de taxa para que o banco o ajude a fazer essa transição de um banco para o outro? Só existe pagamento de taxa por quitação antecipada, por contratos que foram celebrados até dezembro de 2007. A partir daí, todas as despesas são custeadas pelo banco que está recebendo a sua portabilidade, ou seja, para quem você vai passar a dever. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Voltamos com você no estúdio, Rosimara. O Banho de Cidade está de volta agora com as notícias do futebol. O Nacional saiu na frente e venceu no último sábado o primeiro jogo da final do segundo turno do Campeonato Amazonense. A partida foi realizada no último sábado no campo do SESI, Zona Leste de Manaus. A equipe de Manacapuru abriu o placar logo no primeiro tempo com um gol de cabeça marcado pelo atacante Nando. A reação do Nacional recém-eliminado da Copa do Brasil diante do Corinthians só veio na etapa complementar, com gols de Felipe Capixaba e Éder. Final de jogo, Nacional 2, Princesa 1. Com o resultado, o Leão da Vila Municipal tem a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta no próximo domingo, Dia das Mães, também no SESI. Já o Princesa do Solimões, atual campeão do primeiro turno, precisa de uma vitória simples para chegar ao título do retorno ou do estadual. E mais da metade dos 20 mil ingressos disponibilizados já foram vendidos para a partida entre Princesa e Santos pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira na Arena da Amazônia. Além da internet, os bilhetes também podem ser comprados em pontos fixos da capital. Até agora, foram vendidos 11 mil ingressos. Os bilhetes estão disponíveis em quatro pontos comerciais da capital. E os endereços, você pode conferir no site band.com.br barra Amazonas. Os torcedores também têm a opção de comprar pela internet, no site ingresso.com. Mas atenção, quem adquirir os bilhetes pela internet, precisa trocar os ingressos na Arena Amadeu Teixeira. A meia entrada custa 20 reais e a inteira, 40. Um ex-jogador de futebol da Seleção dos Estados Unidos e que já atuou no Vasco do Rio de Janeiro está em Manaus para fazer duas palestras sobre a contribuição social do futebol. Kobe Jones, que já atuou em três Copas do Mundo, hoje visitou a Arena da Amazônia. E ficou empolgado com as instalações do estádio que vai receber um dos jogos da seleção americana durante a Copa. E lá vem ele, em direção ao gramado. Mas desta vez não vai ser para praticar o esporte que fez de Kobe Jones um ídolo nos Estados Unidos. Ele está em Manaus para difundir os valores adquiridos por meio da prática esportiva, como a disciplina, autoconfiança e liderança. Mas não podia deixar de visitar o maior templo do futebol local. O ex-jogador com passagem pelo Los Angeles Galaxy, recordista de jogos pela seleção americana e que já atuou no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, entre 95 e 96, ficou empolgado com as instalações da Arena da Amazônia. Ele disse que ficou muito feliz em receber a missão de falar de futebol e de estreitar os laços entre Brasil e Estados Unidos. Além de Manaus, Kobe Jones vai visitar outras duas cidades brasileiras que vão sediar jogos da seleção americana durante a primeira fase da Copa do Mundo, Natal e Recife. Ele pretende passar um pouco da sua experiência de 20 anos em campo para os jovens brasileiros e mostrar que o futebol pode dar contribuições sociais para quem pratica o esporte. Kobe explica que no futebol, as pessoas aprendem a ganhar e a perder, e principalmente, a trabalhar em grupo. O Bande Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br barra Amazonas. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.